Fala rapaziada, aqui que tá falando Diego Faustino, piloto Honda da categoria Superbike Queria convidar todos vocês pra prestigiar a próxima etapa que será em Londrina, na minha cidade, dia 26 de julho Conto com a presença de todos vocês pra estar torcendo por mim lá Eu sou o Superbike, valeu? Um abraço!